É, então, né, é... Alexandre Nara tá aqui, vou fazer um vídeo agora, é, diferentinho pra vocês, e, bom, é, eu não sei porque que eu tô com isso aqui, porque eu não vou ver nada, né, pelo menos eu espero, né, se bem que eu meio que vou entrar num site, é, de vidraçaria, né, mas eu tenho que ser bem cauteloso nesse momento. É verdade. Bom, vocês me pediram pra ver, é, na verdade vocês me pediram, eu dei essa ideia e alguém reforçou essa ideia, né, muito obrigado por, pela desgraça da minha vida. Mas é alguma coisa sobre o Bluesão. É. É, então, eu vou dar uma olhada aqui no Xavier Vidros, né, aquele site onde vende vidros, né, importados, né, tem vários vidros lá, tem vidro japonês, vidro, é, é, chinês, vidro brasileiro, vidro temperado. Bom, e, é, 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 bom, eu não acredito que eu tô fazendo isso, cara, mas bora dar uma lida nos comentários do vídeo do Bluesão, eu não sei porque que o vídeo do Bluesão tá num site de vidraçaria, né, eu acho que ele deve cortar muito lá, ou deve ser cortado. Mas bora conferir aqui, beleza? Com certeza. Antes disso, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você gostar do conteúdo, e se quiser mais, eu trago. É, infelizmente. Bom, bora para o pesadelo aqui. Bora, caralho, você quer ver essa porra, velho? Bom, vou pegar aqui um vídeo qualquer aqui, um vídeo aleatório, enfim, né, obviamente não tá aparecendo pra vocês aí. Eita, que pariu. Nossa, não tô vendo isso não, mano. Mano, olha o título, é, nifomaníaca sodo... Quê? Nifomaníaca sodo... Porra, não tô conseguindo falar isso. Nifomaníaca sadomasoquista enfiando a língua dentro do olho do meu... Não, e esse vídeo aqui, ele tem só 18 comentários. Ou seja, 18 malucos, na verdade 19, porque o 19º tá aqui fazendo vídeos sobre isso. Vamos ver o que eles estão falando a respeito, né? Ah, que lua muito puto, mano. Esse foram os 7 minutos e 10 segundos que eu mais pensei em dar um tiro na minha própria cara. Eu acho que esse sentimento é mútuo, cara, tá ligado? Pau de cavalo, 67 centímetros. Hehehe, buai. Burra? Festival de Hades na casa do ogro. O meu morreu. É, faz sentido. Vai fazer sentido, mano. Faz sentido. É isso aí, ô pau de cavalo. Tem outro aqui, eu não sei ler esse negócio não, cara. Como é que é? Mano, o que que é isso? L, né? Então botando aqui, vai trabalhar Jailson sem máscara. Ah, Jason, Jason. Cara, como é assim Jailson, mano? Onde eu vi isso aqui, porra? Como é assim? Dicção foda, hein? O Nery Falcão, ou a Nery Falcão, sei lá. Tem uma foto de caveira aqui, então não dá pra saber se é homem ou se é mulher, né? Porque todo mundo tem uma caveira dentro de si, tá ligado? Profundo, bicho. O maluco é brabo. Essa bateu o recorde de porqueira. Porqueira 1, ou L, sabe o que porra é essa aqui? Arruinou a vida dela. Mas, cara, não só ela está com a vida arruinada, mas todo mundo que entra nesse site tem a vida arruinada. O que me faz pensar na minha vida, né? Porque eu tô entrando nesse site. Então, tecnicamente, eu tô arruinando a minha vida também. Eu não sei, cara. Vai depender de quantos likes e views que eu pegar nessa merda. Ou será que não? Bom, e tem um cara aqui também que ele botou, né? Um comentário muito, como é que eu posso dizer, educado, né? E é uma pessoa, assim, nada conhecida, né? É o nosso querido... S-J-I-J-I-J-I-W-J-S-1-0-9-9-0-3-1-9-0-3... Por que que vocês insistem em botar o número pra carai no nome de vocês na porcaria do nick do nome? Porra! Caralho! Pelo menos a foto é maneiro, né? Do nosso querido espartano. Aqui é negão! Ele escreveu aqui... Bom, agora pulando para um outro vídeo do Ogrão, tem um outro aqui com um título meio duvidoso, porque ele tá com uma coisa enfiada na raba dele e tem um negócio escrito... Sou hétero e amo ter várias mulheres brincando com o meu... Hã? Mas como assim, cara? Se o cara... Agora eu buguei aqui. Se o cara ele é hétero, então como é que ele gosta que alguém brinque com o rabo dele? Não faz sentido. Poxa, e por incrível que pareça com que esse vídeo ele só tem um comentário, mas que lástima, gente. O cara faz esse sacrifício de ser enrabado e só tem uma pessoa comentando? Que que é isso? Que absurdo. O Milord11 botou aqui o seguinte... Eu vou furar meus olhos. Não é possível que ele chegou a esse ponto. E vários irmãos estourando. É, né, cara? Fazer o quê? O cara que ganha 15 mil contos por mês e devendo um rio de dinheiro, mano? Até você ia querer que alguém brincasse com a tua bunda. Eu nunca vou saber o que é isso, porque eu não tenho dívidas a esse ponto. Graças a Deus. Sei. Meu Deus. Agora ele tá aqui com uma outra mulher gigantesca. Nada contra quantas mulheres gigantescas, porque o que importa é se você hoje é Jiquiti. Se você não quer o meu dinheiro, tá? É, f***! Essa é a cara de prazer quando se faz gostoso. Continua, gente! Não, não. Pula essa. Pula essa. Pula essa. Puta que pariu. O que que eu tô fazendo, bicho? Putaria! Bom, e agora bora pular aqui para um outro vídeo, né? Ele colocando aqui um título bem interessante. Minha esposa e eu brincando um pouquinho. Eu não sabia que ele era casado, né? Enfim, bora acompanhar aqui. Vamos ver o que que eles tão falando no comentário aqui, cara. Zeilan231 falou. Socorro, como eu vim parar aqui? O link falava Minecraft atualizado grátis. Trauma. Aham. Sei. Uhum. Tá bom. Minecraft. Sei. Uhum. Essa ideia é tão velha quanto você falar que vai entrar com um jornal dentro do banheiro e lá dentro tinha uma revista de sacanagem. E aí você saia com o braço do elo. Isso foi bem específico, né? Mas... Vamos para o próximo. Fuminho safado. Como assim, bicho? Feio da porra. Luiz Felipe Costa, 1990. O cara bota até o ano que ele nasceu. Isso aí é corajoso, hein? Às vezes não. Minha esposa... Tua única esposa foi a princesa Douglas Ogro Brocha. Oxe, caralho. Ai, cara. Coitado do cara, bicho. Esqueleto pintudo. Tá parecendo um defunto sendo mole... Ai, cara. Meu Deus. Eu acho que eu entendi o porquê. Não sobe. Bom, gente. É isso. Eu vou parar por aqui. Porque, mano... Esse nome é a sanidade mental. Vai pro Brasil. Eu fiz uma experiência aqui. Vamos ver como é que vai sair esse vídeo. Mas, mano. Eu vou te falar a real, cara. É um negócio meio doido, bicho. Na moral. Eu fico com pena dessas mulheres que se sujeitam a fazer isso, cara. Porque, mano... Que que é isso, bicho? É o que? Ele oferece o que pra ela? Ele deve oferecer o que? Uma coxinha com Coca-Cola? Se é que ele tem... Dinheiro sobrando pra fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Bom, deixa eu parar logo antes que a minha esposa entre aqui no quarto. E vai que ela... Olha logo na hora que eu tô assistindo esse cara. Não assistindo, né? Mas vendo os comentários. E ela vai ver as imagens que aparecem do lado. Aí dá ruim. Bom, ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Sua guarda. Dei mais vídeos do Agente Negão. E eu espero que vocês tenham curtido esse estilo, né? Se vocês quiserem entrar algo não só desse tipo doido que eu acabei de fazer, bem arriscado. Mas também de outras coisas. As aleatórias e tal. Vendo os comentários, não sei quem. Enfim. É, eu fiquei meio com vergonha. Não sei só com vocês. Tanto que eu tentei falar um pouco alto e encreado pra baixo. Mas foi mais pra baixo do que pra alto. Mas eu ainda tô tentando falar alto, mas ao mesmo tempo baixo. Eu tô bugado. Mas enfim, se vocês quiserem mais, é só eu falar nos comentários. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Só guardar mais vídeos. Dei ideias aqui de alguns vídeos que vocês querem que eu leia em comentários. E é isso. Até a próxima. E valeu.